E pelo tempo que eu acompanho, realmente eu acho que a torcida mais fiel e mais fanática é a nossa. No momento, me colocaram o nome, a Rainha da Fiel. Vai, Corinthians! A gente dorme, anoitece, amanhece com Corinthians. Não tem jeito. É Corinthians, 24 horas. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Ela tá bem amassadinha, hein? Não vou com a mesma roupa todo jogo. Eu sempre procuro modificar o chapéu, a calça, a bota. Eu me espelho muito no mosqueteiro, que é o ídolo do Corinthians, né? Tô sempre de bota. Não vou pro estádio sem minhas botas. Vai, Corinthians! Agora eu mudei um pouco, porque no estádio não pode entrar com a espada. Dia de jogo, meio, três, quatro horas da manhã, já não consigo dormir mais. Aqui tem um bando de louco! Louco é forte, Corinthians! Tchau! É uma religião, Corinthians. Fiz uma promessa. Se o Corinthians ganhasse, eu ia subir a escada do Pacaembu de joelho. Teve maluco que viajou pra final do mundial em Tóquio de cadeira de roda com 18 pinos na perna. Todo jogo eu vou com uma camisa só. Todo jogo eu vou com uma cueca só. Minha calça também é preto no branco, branco no preto. Eu não tenho subir a escada de joelho. Foi o melhor dia da minha vida! Não é um bando de louco, irmão? Tchau, tchau, bonitinho. E aí, meninos? Todos os jogadores me dão atenção. Todos, todos. Eu sempre converso com todos eles e falo raça, determinação... Nunu! Nunu, vem aqui um minutinho, por favor. Obrigada. Tinha ali, vai com os meninos que ali brinham, então... Nossa! Meu filho dele foi minha. Eu estou rindo, eu sou... Leador da mané que chegou... Para, não! Para, luta! Mais um, mais um agora! Corinthians! Corinthians! Não tem como. Quando faz um gol, parece que até o coração da gente acelera. Por tudo que eu passei, entendeu? Hoje eu agradeço ao Corinthians. Eu tive um começo de depressão. Nossa, eu me recupero, eu me... Eu me completo com o Corinthians. Não tem como. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.